Fala meus queridos abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um dia de fazenda aqui no nosso canal E hoje galera a gente vai dar continuidade aqui ao plantio para a nossa próxima safra de soja né Estamos aqui com a nossa estrela 32, top top, vamos continuar os nossos trabalhos aqui Estou finalizando aqui galera, aquele nosso maior campo né Ele que no momento aí é o que nós temos aí mais terra né Vamos ligar e baixar aqui Hoje a gente tem que terminar esse plantio aqui hein família Galera eu vou mostrar para vocês o que que é o meu grande passo agora É a gente continuar aí fazendo a nossa safra Deixa ele salvar aqui, eu vou mostrar para vocês o que que eu tô querendo fazer galera Se Deus quiser vai dar certo, mas é muito dinheiro cara, muito dinheiro mesmo Que é o que ó, hoje A gente já tem o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26 O 28, o 29, o 30 e o 31 Esses daqui ó, eu vou transformar todos eles em um só né Muito bem Porém galera ó A minha ideia de Que aqui na região né, de próximos campos Aqui eu até queria pegar galera ó, 27 Mas ele tem a torre aqui, eu não vou conseguir emendar todo esse campo aqui né Que era a minha ideia Mas a minha ideia era comprar essa essas partes aqui ó Quatrocentos e poucos mil, 13 O que é para comprar os 314 E esse de 166 E fazer tudo esse aqui em um campo só galera Vou fazer só a finaleira aqui ó Pra fechar com chave de ouro Meu querido Baixar e ligar Cara Sensacional mano Matemapau Com essa plantadeira aqui hein Finalizado com sucesso Então galerinha O que que a gente vai fazer aqui Porque eu também não sei Falar bem a verdade pra vocês Eu não sei o que vai se suceder agora Porque como ele é uma plantadeira grande Eu não vou conseguir fazer a manobra aqui Não sei se vocês estão me entendendo Cara Aqui vai ficar um campo grande também Dependendo galera Da bordadura Né Como o campo termina muito perto de uma cerca O algo do tipo Fica bem complicado Tem que deixar ela lá No lugar dela aqui ó Tá falando bem lindo A gente tá deixando aqui Eita E agora como a gente vai Dá início a Devagar e quase batendo né Muito bem galera ó Eu vou tirar esse Esse milho aqui também E vou lhe vender rapidinho Essa parte aqui galera ó Que eu não sei como que A gente vai poder fazer com aquela plantadeira Enorme De grande Provavelmente Provavelmente eu tinha que ter uma Provavelmente eu tinha que ter uma Uma plantadeirinha pequena Crema Crema mola Velho Bom De qualquer forma eu vou tentar Vem de caminhão Vem de caminhão Vem de caminhão E aí, será que aqui não vem de milho? Não vende... Vamos ver quanto é que vai dar. Ué, deu bastantinho, hein? 35 mil? Vamos esperar ali. Foi mal, cara. Desculpa aí. Cara, agora o que eu vou fazer, galera? Eu tenho que dar início ao meu plantio. Que é o quê? Não vou pegar essa parte aqui do milho. Não vai valer... Acho eu que não ia valer a pena, né? Que dó, cara. Primeira vez que eu vou plantar em cima de uma cultura que eu não colhi ainda. Porém, galerinha, eu vou... Vou pegar aqui a Mills Holland. Vou parar aqui. E vou descer porque... Deixa eu salvar o jogo aqui. Eu vou avançar o tempo, galera, até a colheita. Ou não? Não, vou fazer diferente. Eu ia deixar... Eu ia deixar... Eu ia deixar colhendo, galera. E eu ia plantando. Mas acho que não vai dar certo. Mais chave. Vamos lá, fazer o plantio com a nossa estrela. Esse aqui é um campo também... Bem grandinho, galera, ó. Vai ficar. Então, agora... Agora... É pra nós faturar aí... Entre 150 e 200 mil aí... Por safra. De... Soja, né? Que é o que... Tá pagando mais aí no momento. Vamos ver aqui a hora da verdade. Esse aí é um verão inteiro. Ó. Aqui eu vi que o chão ficou de um cor. Ai, que na verdade é o primeiro plantio ali. É por isso que um ficou de uma cor. Ó. Acredito eu. Ali... Ficou meio... Ó. De um jeito porque é o plantio direto, né? Daí muda... A textura do solo. Se não me engano, eu acho que é isso. Vai, amigão. Peida, não. Força na peruca. Aqui também era uma boa, mano. Ó, se eu arrancasse essa árvore aqui, ó. Deixa eu levantar. Olha a função. Eu acho que se eu tiver direito da terra... Eu acho que depois vai ficar... Tudo igual o chão ali, galera. O solo, né? Eu vou largar ele aqui só pra ver o que que ele faria lá na frente. Ainda assim, saiu pegando fora, amigo. Ele não vai pegar em nenhuma árvore. Eu acho que vou ter que fazer aquela corda. Olha... O que que ele levantou ali? Olha, não é que foi? Deixa eu ver o que ele vai inventar, cara, e não é que ele deu conta? Não entendi aquele pedacinho, os cara é ninho, mano, são os piores. Será que são os bravos do agro, mano? Olha, e recomendo, galera, esse link é uma dadeira, cara, top, top mesmo, hein? Muito bonito e trabalha muito bem. Esse pedacinho eu não entendi, ó. Vamos cuidar aqui, ó. Beleza, então enquanto ele faz o pontinho ali, depois ele já vem. É, ele peida um pouquinho, hein? Cara, e eu vou falar melhor pra vocês, ó. Se eu não pagar o banco também... Não sei o que eu vou fazer, galera. Tá bom, cara, o nosso fazendão aí crescendo bem. Tá bem estruturado aí, né? Tamo devendo as cuecas, os óias cuecas, né? Vamos dizer assim. Mas fazer o quê? Se não é assim, não vai, né? Deixa eu tentar empacotar aqui, meu querido. Muito bem. Tem você também, que tem que ir pra lá. Tá aqui perdido, solitário. Cara, esse carretão aqui é muito bom, ajudou bastante. Muito bem, mais uma parte do plano concluído, que era a gente conquistar essa parte aqui, ó, do campo. E vou até deixar... Ele ali perto da... Eu vou deixar ele por aqui, por quê, galera? Eu vou começar aqui... Opa! Tá, nóis, cara! Vou esperar ele chegar lá no final e eu vou assumir o campo. Vamos plantar, vamos ver o que vai virar isso aí. Eu tinha que, na verdade, eu tinha, galera, que pegar mais... Mais vezes na plantadeira, né? Pra pegar o jeito, mas não tem muito costume, não. A semente aí, eu fui utilizando, já tá quase ali, mais ou menos. Eu vou ir fazendo a volta assim, ó. Na verdade, o seu João tava plantando bonito, hein? Plantar assim é cruel, hein? Mano, eu acho que ele tá plantando tudo. Eu acho que é eu que tô... O solo não mudou de cor ali, porque não sei quanto de textura. Ó, como é isso, a gente vai contra a braqueada, contra a tortura, disso. É, aqui se foi o milho, galera. Porque... Mano, na verdade, vamos seguir um projeto, né? Ó, plantar tudo e... Tamo apostando, tamo apostando, Henrique. O plantador matando ali, ó. Querendo aproveitar a linha. Tá ficando uma beleza. Vou tentar fazer igual o... E vem... Dá uma volta de 360 graus. Ih, rapaziada. Não é que dá bom mesmo, ó. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, vamos... Olha só, eu tava fazendo... Vendo aqui, né? Fazendo a comparação. Se nós tivéssemos com aquelas duas plantadeirinhas. Que a gente tava ali. Apesar que tava no início, né, galera. Assim, não tinha dívida, na verdade, né? Meu, a gente não tinha feito metade ainda. Se tivesse feito muito, era metade do serviço que essa daqui fez. Então tem que comprar um lava-jato, né, galera? Pra lavar o nosso maquinário aí. Que tadinho dos buqueados aí. Eu já vou pegar pra lá. Esperar que vai fazer mais uma. Esperar ele ir pra mim poder aprumar ele certo. E o medo de mudar de grão de soja pra outro. E aqui mais vale a gente... E com essa sobra mesmo. Acho que vai ficar bonito, hein, galera. Vai... Vai ficar top, galerinha. Vai dar uma safra muito boa. Tá ótimo, né, plantando essa velocidade aí. Mesmo esquema, ó. Fazer igual o operador. Bora nós. A bruma é ela. Olha aí, ingorizado. Estamos pegando o jeito, hã. Eu não ia pegar essa pontinha aqui do campo, não, galera. Sabe, pra... Pra plantar aí essas coisas, mas... Ah, ficou sobrando só essa tetinha aqui pra fora, né? Lá na outra ponta, lá no outro... Lá naquele campo, não tem aquela antena. Eu só não peguei aquele pedacinho lá por causa da antena, galera. Senão eu tinha pegado também. Aqui já deu uma negra, uma falhada. Aperou um terraçozinho. Vamos se preparando aí pra essa próxima safra aí. Mesmo esquema. Vou largar pra cá. Até depois tem que ver ali, hein? Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um dia de trabalho aqui na fazenda. Dê no like, se inscreve, compartilha, curte, vem comigo e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.